Olá pessoal, tudo bem? Vim apresentar este microfone da Maki EMUSB. Como o próprio nome já diz, ele é um microfone com conexão USB. Você pode estar usando ele direto no teu computador. Só baixar o drive e ele já reconhece diretamente. É fácil a parte operacional, não precisa se preocupar com relação a software. Baixou o drive, o computador já reconhece tanto o Windows como o Mac. Vou apresentar para vocês agora os recursos que esse microfone tem. Você tem entrada de fone de ouvido. Você pode ouvir tanto o microfone como um áudio externo via USB que ele também reconhece. Você tem o volume do fone de ouvido independente do volume do microfone. E ainda mais você tem um mute que você pode estar muteando o microfone. Isso é muito interessante, ajuda muito na hora da gravação. Esse microfone, como diz o slogan da Maki, ele é construído como se fosse um tanque. Ele é bem robusto, bem construído. Ele acompanha este pedestal, o suporte do microfone. E quem comprar esse microfone ganha uma licença do Pro Tools e mais um kit de plugins da Waveform. Só esses kits aqui que vocês estão vendo na minha mão, no mercado americano, é avaliado por 499 dólares. Vale muito a pena, pessoal. Para mais informações relacionadas a este produto, acesse nosso site ou siga a Sigma Pro Audio nas redes sociais.